Estamos de volta com o programa Conexão, agora sim, como eu falei pra vocês no começo do programa, nós estamos aqui com os integrantes do novo programa que vai estrear no sábado, dia 23, não é isso? Nós estamos aqui, eu vou falar aqui pela ordem o Cristiano. Cristiano Cunha, isso. Assim, sério, mas que uma pessoa que na hora do programa, na hora de fazer humor, que o nome do programa é? Mais humor. Mais humor, pra TV Metrópole, você telespectador ficar mais animado, né? Ter um sábado assim, pra você dar gargalhadas, boas gargalhadas, e olha, matérias inteligentes, coisa muito boa. Vamos continuar aqui agora, falo com a Vanessa Costa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo à TV Metrópole, tá bom? Obrigada. Vamos falar agora com o Felipe Ferreira. Opa, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Boa tarde, já já a gente vai falar um pouquinho sobre o programa. Também seja bem-vindo aqui ao nosso programa, o Tony Red, não é isso? O Tony, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem. O Hortêncio Neto, que está aqui no finalzinho aqui, com muita gente, né? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E temos mais um integrante aqui, por favor, se apresente. É o Chico, o Francisco e o José. É o Chico e o José. Oi, gente, estamos aí na TV, na Metrópole. Exatamente. Agora vocês fazem parte aqui da TV Metrópole. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho, mas antes, você que está em casa, vai acompanhar aí a chamada do programa. Exatamente. A chamada para você saber como vai ser esse programa e conhecer um pouquinho mais dos nossos integrantes. Vamos lá. Atenção, você que está na frente do televisor. Cristiano Cunha vos falou, o cara do mais humor. O que é que nós temos nesse programa maravilhoso? Felipe Ferreira. Muita risada espontânea para você. Eu, Cristiano Cunha, Felipe Ferreira, Vamvam Costa, Reginaldo Souza, Hortêncio Neto, Ricardo de Paula. A galera maravilhosa que vai fazer muito humor a partir do dia 23, aqui na TV Metrópole. Eu conto com a audiência de vocês. Pois é, Viru aí, que maravilha. Nós temos aí uma chamada que está quentinha, né, que o Cristiano trouxe nessa chamada. Ele vai detalhar um pouquinho mais aí o programa, mas já estamos aqui e vamos começar a falar um pouquinho então sobre o programa que vai estrear no sábado. Por favor, fique à vontade. É, o Mais Humor, ele está fazendo aquele humor irreverente, um humor totalmente... O nosso programa, Sônia, não é aquele programa que todo programa vai ser o mesmo. O telespectador, ele vai curtir um programa que vai ter dia que a gente vai fazer na rua, vai ter dia que a gente vai fazer em estúdio, vai ter dia que a gente vai fazer na praça, na sua casa, a gente vai fazer as pegadinhas, pegar vocês aí, o pessoal que está nos dando audiência aqui nessa TV maravilhosa, a TV Metrópole. A gente vai pegar vocês com as nossas pegadinhas que são belíssimas e a gente vai ver alguma coisa aí. O Mais Humor começou numa brincadeira, Sônia. Começou realmente numa brincadeira comigo e com o Reginaldo Sousa, que você já conhece. Inclusive, ele também faz parte do elenco, não pôde vir porque o trabalho dele realmente não deixa ele sair. É, o horário é complicado. É, e todo mundo aqui tem o seu trabalho. Deu um jeitinho para chegar. Aqui não é todo mundo artista, não. Aqui a gente é artista porque a gente manobra para fazer isso. Vocês são artistas, como as pessoas falam aí, porque amam aí... Amamos a profissão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do programa, você falou como surgiu, mas tantas pessoas, é porque são vários quadros, é por isso? Isso, para não ficar mesmice, justamente como eu estou lhe dizendo, a gente usa esse pessoal aqui e mais alguns. Se você quiser fazer parte do nosso programa, você já está sendo convidado, o pessoal que trabalha aqui todo vai fazer quadro com a gente, porque o nosso negócio é fazer um humor totalmente diferente e irreverente mesmo. É difícil fazer humor? Não, difícil fazer humor no Ceará não, é difícil fazer cearense rir. É mesmo? É, com certeza. Você estava até me perguntando ali, né? Inclusive eu estou vendo um cearense, é cearense? Não rir, está rindo agora, porque eu falei com ele. O pessoal tem muito esse negócio de quando a gente chega nos cantos, pedir para a gente contar a piada, até você mesmo falou que eu era um rapaz muito sério. É, muito sério. Muito fechado e tal, mas é isso mesmo, porque a pessoa, se eu fosse o Maguílio, o pessoal me pedisse humor onde eu chegasse, né? É, é verdade. Olha quebra a cara dele. É, é verdade. Agora eu queria falar com a Vanessa, a única mulher do grupo. Bendita sois entre os homens. Como é que vocês fazem para montarem os quadros? Como é que vocês fazem para bolar? Como é que vai ser o quadro, a enquete? Tudo é feito de uma simples forma. É o Cristiano Cunha, que está vos falando aqui, que escreve na maior loucura e dirige na maior loucura e dá certo. E dá certo. Briga com todo mundo. Dá certo por causa da loucura, né? Xinga o outro e tal. Mas dá certo, Sônia. Graças a Deus dá certo. Só tem amigo mesmo aqui. Todos estão em prol de realmente fazer o sorriso da galera maravilhosa que está nos assistindo e tenho certeza que vão nos assistir e vão gostar, porque você que está nos vendo aqui, você vai interagir sempre conosco. Porque eu quero que você participe do nosso programa também, viu? Fica ligado no Mais Humor aí, que além de você ficar ligado, você vai ganhar prêmios, viu? Oba! O pessoal gosta de ganhar prêmios aqui na TV Metrópole. O telespectador daqui gosta. Até devido à dinâmica do programa, que é uma dinâmica constante, né? A gente quer a interação do público, né? Até para ele... O público, na verdade, vai fazer o programa junto com a gente. Porque a gente, devido a gente trabalhar também um pouco, assim, pouco não, muito com improviso, né? A gente acaba pegando situações engraçadas do dia a dia e a gente coloca isso no estúdio. E aí o resultado é esse que você vai acompanhando na tela, com o nosso programa que estreia sábado agora, a partir de que horas mesmo, Cristian? Meio dia e meio aqui no Canal 26 TV Metrópole para vocês curtirem um dos melhores programas do Ceará. Não vou dizer o melhor não, porque eu sou humilde, mas é um dos melhores programas do Ceará. Tenho certeza. Agora, quando vocês estão fazendo aí as suas enquetes na rua com o povo, vocês devem observar muito o que acontece, né? Porque, como ele falou, muitas vezes você tira alguma coisa de uma situação que vocês estejam vendo. Aí como é que vocês fazem para filtrar isso? Porque, por exemplo, com uma TV educativa, existe um certo tipo de humor que não cabe na TV educativa porque é um humor muito pesado. Como é que vocês fazem para poder filtrar? Isso eu estou dizendo porque hoje em dia as pessoas gostam muito de um humor mais apimentado, não é? Mas existe muita coisa boa que pode ser feita sem precisar apelar. Nós fazemos, às vezes, alguns quadros apimentados, mas com um vocabulário bem educado, que nós somos todos muito bem educados. Vocês pensam em fazer teatro, apresentação, alguma coisa assim? Ou alguém aqui já fez? Eu faço teatro, sou atriz de teatro também e amo trabalhar com os meninos. Eu me divirto muito, Sônia. Acho muita graça gravando. Que bom. Eu também trabalho com teatro, fazendo já aulas de teatro, eu estou recebendo aulas de teatro também. O microfone dele está funcionando? Com Pene Barbosa. Pode falar. Estou fazendo teatro com Pene Barbosa. Ah, é? Papudim. E você gosta de teatro, gosta de fazer teatro, seria uma boa ideia. Vocês também, de repente, o próprio programa, já já fazer uma... Fazer uma peça? É. Uma temporada, mais humor. Nosso pensamento é isso. Teatro com mais humor, né? Com certeza. Falando um pouco da experiência individual, eu cheguei a trabalhar com humor de 2009, cheguei a participar do festival UFHC de Iguatu. Nunca tinha participado de festival de humor em 2009, cheguei a tirar o segundo lugar. Depois disso, eu fiquei conhecido um pouco no ramo do humor, né? E trabalhei com humor diretamente dois anos. Depois disso, eu fiz uma peça teatral, juntamente com a companhia Introspectos de Teatro, né? E eu já tinha também alguns cursos, inclusive cheguei a conhecer a Vanessa através de um curso de teatro, né? Ou seja, a gente, além de tudo, a gente leva para o improviso, mas a gente também procura ir com aquela qualidade para o público, né? Principalmente aquela qualidade teatral, a qualidade com interpretação. Não é somente contar uma história do nada. Ou seja, eu acho que a diferença são justamente o timing, os três jeitos, né? E principalmente a interpretação. É sim, é verdade. Muitas vezes a pessoa é tão... A pessoa interpreta tão bem que não precisa falar muito e você já está rindo. Não é? Eu gosto até de falar uma coisa também, que eu também comecei a fazer teatro, mas faltou cimento, aí eu deixei, eu parei. É, já eu cheguei no grupo, porque eu sou muito identificado com o esporte. A partir daí nós conversamos, o Cristiano chegou para mim e disse, rapaz, que tal você fazer um âncora de um... Programa esportivo. E aí eu coloco a notícia de uma forma verídica e eles exploram com sátira. Fazem comentários. Fazem o comentário com a sátira. Que é justamente uma sátira e uma homenagem ao Tom Barros, que a gente faz o Tom de Barros, que é o Reginaldo que faz. E eu faço o nosso amigo Wilton Bezerra, que é o Wilton Garrote. É uma sátira em cima dele. E vocês já fizeram uma página no Facebook, alguma coisa já para lançar o programa? Eu tenho, eu tenho mais humor. Eu tenho um Facebook lá, mais humor. Tem uma página. Aí também tem a nossa página, Cristiano Cunha de Castro. Página não, o Facebook mesmo, que eu quero é lotar lá, o do Felipe, o da Vanessa. Tem lá Cristiano Cunha, Castro é o meu e o do pessoal aí. Felipe Ferreira. É só procurar, você encontra rapidinho. Vanvan Costa. Vamos lá, que mais? O meu Zé Botinha. Zé Botinha? Castro José. É o Zé Botinha. O novo quadro é um personagem que a gente criou para ele aí. É, eu me ofereci e estou aí. Gostei da brincadeira e estou aí do lado da Cristiano. Está dando certo. E o meu pode procurar lá. Humorista Tony Reggio. Inclusive, eu queria fazer um mechão aqui. Que sexta-feira, dia 22, agora, a partir das 19 horas, vou estar no Festival Nacional de Humor de Maranguape. Opa, participem, vamos lá. Sexta-feira, todos lá, é na praça, ok? E você, o Facebook? Não, por enquanto eu só tenho o meu Facebook Particular. Facebook Particular. Vocês acessem lá, Facebook Particular. Facebook Particular.com, né? Agora, eu acho que o grande diferencial do Programa Mais Humor é que cada um consegue colocar o seu talento e a sua individualidade. Por exemplo... Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta com vocês, porque a gente precisa fazer um intervalo. É necessário, mas já já eu volto. Não sai daí. Não sai daí. Oi!